Que é pra mim a terceira grande coisa do Salt by Saltz como tendência, já emendando, não te dando espaço pra falar, é a convergência. O Salt by Saltz começou como? Começou há 32 anos atrás como um festival de música, pra juntar os estados do sul dos Estados Unidos. Por isso se chama Salt by Saltz. Eu não sabia disso. Exatamente. Eram uns 4, 5 grandes estados do sul, falando assim, eu sou produtor de música, mas eu não conheço a banda do Saltz. Do outro estado, porque isso é 30 anos atrás, então não tinha internet, não tinha redes sociais, então como é que funciona o espaço pra tocar lá, como é que é a audiência lá, então eles fizeram um evento sempre focado em negócios, isso é importante, sempre tendo foco de negócios, chamaram todos os produtores, se eu não me engano foi algumas centenas de pessoas, foi, super pequeno, num hotel só, até hoje tá o hotel ali, eu tô bem na beira do rio, na Congress, com a primeira ali. Sabe o hotel grandão que tem ali? Hadsen. Hadsen. É incrível pra ver os morcegos. É, já tá ligado. Nada a ver o conteúdo do Salt by Saltz, mas tem os morcegos lá pra caramba. Ali, foi só ali o Salt by Saltz, 100% dele foi ali naquele evento. Que legal. No segundo ano, eles falaram, pô, foi muito legal, eles chamaram a turma de cinema, pra mesma lógica, pô, tem um monte de produtor de cinema nesses estados, vamos se encontrar, vamos falar, vamos se conhecer, a base de muita festa. E aí, então, o festival foi pra cinema no segundo ano e ficou até 1994 só cinema e música. Só que sempre com esse olhar, é uma conferência de mídia, é uma conferência da indústria. Então, sempre tem um debate sobre qual que é o próximo passo da indústria. E aí, em 1994, digital, o mundo virando digital, os computadores virando multimídia, eles falaram assim, pô, a gente tem que trazer essa galera de digital, que a gente nem sabe direito o que é, pra debater, porque vai mudar a indústria da música, vai mudar a indústria do cinema, como, obviamente, mudou depois. E aí, a partir disso, que o South by South virou esse evento de tecnologia e tal. E aí, nos últimos anos, eles vêm aperfeiçoando uma compreensão de que cada um desses festivais, na verdade, é um grande festival de convergência. Por que o South by South tem um debate sobre cidades? Porque as cidades hoje do mundo, elas são branded, tem marketing, tem comunicação, tem todo um olhar de estratégia de comunicação dentro delas. As cidades hoje do mundo, elas precisam de inteligência artificial, porque as pessoas vão se locomover melhor eternamente. As cidades precisam discutir as regulamentações das novas tecnologias. Então, na verdade, sempre que as palestras se misturam, não é sobre um setor, são as maiores palestras do mundo. Sempre que elas levam pro caminho de convergência, que é exatamente o exemplo que tu deu, inteligência artificial com audiovisual. É muito mais interessante que uma palestra sobre audiovisual. Porque tem outros eventos, até, na verdade, mais legais sobre cinema e audiovisual do que o South by South. South by South é um evento pra tu olhar pra esse olhar de convergência. Como que tem uma track que é no South by South que é de moda. Como que moda nos ensina? Pô, a moda tá indo num caminho de tecnologia de tecido que ensina muita coisa pro audiovisual, entendeu? A gente coloca isso em filme, por exemplo. Então, essa é a parte, corroborando com a nossa dica de sai da zona de conforto, é procure essas tendências de convergência, de mistura. É, eu entendo também o South by South como um momento que você conheceu o zeitgeist atual, né? Ou, enfim, o espírito da época, assim. Porque lá você, depois de passar por tudo aquilo, né? Respirar uns diazinhos na Califórnia, é essencial. Porque se não você pira, você começa a ter um entendimento mais macro, assim, do mundo, né? Não é tão fechado em tendencinhas que alguém te fala que é o próximo tech trend, assim. É, uma das coisas que vai vir muito forte esse ano como tendência, apesar de não ser tão ligado aos nossos setores, é a questão de saúde, né? Então, vai ter uma casa do MIT só sobre saúde. Vai ter iVitamin, que é uma marca de Austin, empresa de Austin, que vai tá dando... O serviço deles é vitamina pela veia. Sério? E aí eles vão tá lá com uma casa, sei lá, dando, não sei como é, sample desse produto, não sei. Mas, enfim, não tem nada a ver com produção de conteúdo. Com o consumo, ao mesmo tempo, cara, é tão futuro do mundo que vai impactar tudo que a gente vai fazer no tempo só, entendeu? Então, é um pouco... É que nem a palestra do cara da... que é Power by Intel, né? Mas, enfim, é um cara que diz que se curou duas vezes já de câncer nível 4, jogando as informações genéticas dele num sistema de machine learning, de inteligência artificial. E lá ele vai falar disso e de como realmente a ciência ou a evolução da tecnologia pode encontrar a cura pro câncer, né? Uma doença que nunca conseguimos ainda. Outra coisa legal que eu percebi esse ano, nos últimos anos que eu fui, não sei você, eu nunca vi nada sobre amor. Amor sempre foi um tabu no mundo nerd, na minha opinião. Você tentava ver, tipo, alguém discutindo sobre isso, não. Você vê sobre sexo, sobre pornografia e tal, mas... Eu não percebi que tem. E esse ano eu comecei a ver um pouco disso, assim, sabe? De uma busca de entendimento de o que causa empatia, qual segredo... Legal, legal. É, também uma coisa de um movimento de volte-pra-dentro, mindfulness, muito presente. Yoga, que é uma coisa que todo ano, né? Tem alguns espaços lá pra você dar um tempo. No passado teve uma coisa muito legal que foi aquele protesto em silêncio dos budistas. Tu lembra que era pra lançar um filme? Ah, é verdade. Eles caminavam em silêncio antes de todo o festival. Esse lado humano, né? Apesar de ser um festival de criatividade, de inovação e tal, ele tem esse outro lado do que nos faz essencialmente humanos muito presente lá. E, enfim, vale muito a pena. Dentro disso que a gente tava falando, uma última dica de conteúdo é essa tendência do design ético, que o Sobobai Sato tá chamando, que é um pouco esse movimento, assim, e design muito mais no design de experiência do que no design gráfico, né? No design de experiência de um aplicativo, de um site. A gente tá construindo de uma forma que as pessoas fiquem viciadas naquilo. E isso é uma questão muito séria hoje nos Estados Unidos. Então vai ter um debate muito grande sobre, assim, qual que é o limite ético de tu forçar a pessoa a não sair de lá porque é isso que tá cobrado, né? Por mais tempo da pessoa usando teu aplicativo, número de pessoas que baixaram, etc. Ao mesmo tempo fazendo aplicativos de sucesso. Então acho que esse vai ser um negócio que, de alguma forma, também é uma tendência que impacta todo mundo. Porque todo mundo, todas as marcas hoje, todos os produtores de conteúdo, tem uma forma da pessoa chegar nesse conteúdo que é um design de experiência de uma forma ou de outra.